Após décadas de espera, a quadra poliesportiva da escola Aracy Gonzaga, o antigo cônigo foi inaugurada na última sexta-feira, dia 28. O equipamento recebeu uma coberta nova, piso reformado, acessibilidade e vestiários mais modernos. O ginásio era um sonho de muitos pacajuenses que estudaram na instituição. O educador Zé Valdir falou quão importante é o equipamento sendo entregue. Toda a nossa geração sempre sonhamos com este feito. Aqui nesse local, local sagrado por sinal, muitos não sabem, mas nós estamos pisando terra sagrada, porque foi aqui que os paiacus sepultaram seus primeiros mortos neste espaço. Isso é terra sagrada. E este velho tem uma mania de se arrupiar com as coisas. O pobrezinho está todo arrupiado. Porque nesse espaço sagrado, eu rendo minhas homenagens àqueles que muito fizeram, primeiro pelo prédio. Citar nomes é muito ruim, muito ruim. Não vou citar nenhum. A Uri Araripe pegou muita bola nesta quadra, sem coberta nenhuma, e bom era a iluminação, meu amigo Bruno Figueiredo e dona Eveline Nogueira, quem eu cumprimento também. E as lâmpadas eram uma graça. O Auri deve ter uma memória melhor do que a minha. Uma gambiarra. E ele era um dos que, quando o jogo ia terminando, eu estava querendo perder, quebrava a iluminação, botava fogo na luz. Isso era menino bom, menino muito bom. Minha gente, pensei em dizer muito, mas sei que as autoridades querem falar, sei que o tempo é pequeno, e eu estou louco para entrar nesta quadra. Eu acho que vocês também. Nossos parabéns. Nós estamos resgatando sonhos de gerações inteiras. Um pedido a nós que aqui estamos. Preservemos. Porque nós, brasileiros, reivindicamos, reclamamos, protestamos. Mas quando recebemos o bem, a primeira coisa que fazemos é depredá-lo. Preservemos. O vice-prefeito Faguinho também comenta a entrega da obra. Em nome dele agora, realmente, eu inicio a minha fala dizendo uma coisa, um sonho que você só sonha, ele vai ficar sempre guardado na sua mente. E se você não lutar, não correr atrás para realizá-lo, você vai ser uma pessoa frustrada porque nunca conseguiu obter ou chegar no lugar que você sonhou e desejou. Eu falo isso pela... O Pacajus que nós estamos vivendo hoje, ele foi sonhado. Ele foi projetado lá atrás. Prefeito Bruno, tio Alex, nossa primeira dama Eveline, eu aqui que vos falo, caminhamos em algumas ruas de Pacajus, não era, Bruno? E eu confesso que olhando ali e vendo a empolgação dele, ele falou, Faguinho, nós vamos colocar tudo isso em prática. A gente vai fazer tudo isso. E ele olhou nos meus olhos e disse, Faguinho, para nós fazermos tudo isso aqui. Porque nós vamos ter que dizer muito não para muitos políticos, mas vamos ter que dizer sim para o povo mais carente da nossa cidade. E aí eu vejo algumas pessoas com pensamentos fracassados. Eu digo pensamentos fracassados de um Pacajus que já não existe mais no coração e na mente de nós que estamos aqui e de muitos pacajuenses que acreditam. As pessoas, eu escuto ainda algumas pessoas e dizem assim, o Pacajus está abandonado, o Pacajus está acabado. E a minha fala nessa noite é te convidar para tu abandonar, largar o passado, viver o presente e olhar para o futuro. Um Pacajus hoje sonhado, projetado, trabalhado, com muita seriedade e transparência. O deputado Guilherme Bismarck também participou da solenidade e deixou a sua mensagem. Como é que na primeira escola, na primeira rua do Pacajus, um ginásio coberto, hoje o que nós estamos fazendo? O que é que estava sendo feito antes? Faço essa reflexão aqui com todo mundo. O dinheiro que é garantido, porque Fundeb é muito tempo, já tem há muito tempo. O dinheiro era o mesmo. Aumentou o Fundeb, professor? Não, é o mesmo percentual que vem, aumenta conforme inflação, conforme correção. E eu faço essa pergunta para poder fazer essa reflexão. Onde que estava indo o dinheiro? O que é que os outros estavam fazendo? Porque Fundeb tem. O dinheiro da educação tem, não tem, professor? E aí, pessoal, eu falo para vocês preservarem essa administração. Porque quem segura na mão dela, para poder segurar o que a turma, que o Reginaldo falou aqui muito bem, está querendo bagunçar, por causa da eleição do ano que vem, eu falo para vocês, quem segura nessa gestão aqui é o povo. Quem segura na sua mão, prefeito, é o povo. Preservem essa administração. Não é fácil fazer obra. Não é fácil abrir caminhos. Não é fácil, prefeito, construir piscina em escola. Piscina em escola. Por que não fizeram antes? Bruno Figueiredo, prefeito de Pacajus, fala da emoção de entregar a nova quadra. Primeiro, eu tenho muito que agradecer a Deus por esse momento. Não é só esse momento. Até tenho que me acostumar a falar isso. É o momento desses sete anos de gestão, que vai fazer agora em setembro, e Deus tem me dado essa oportunidade de eu conseguir fazer os sonhos do povo pacajunense. Isso é muito gratificante. Vocês não têm ideia do quanto isso é gratificante. Quando a gente chega num local e a pessoa diz assim, rapaz, eu já tinha perdido a esperança disso aqui acontecer, e agora está acontecendo. O próprio pintor aqui, estava aqui falando, o Reginaldo, e ele falando que tinha um sonho de ter essa quadra coberta. O mais importante de tudo isso que aí eu queria deixar exatamente esse detalhe, porque às vezes a pessoa diz assim, como posso dizer assim, ah, poxa, cobrimos essa quadra. Aí a pessoa diz, realmente é pouco, mas é o pouco que não se fez. É o pouco que muito se pediu e não se fez. E o grande diferencial, viu, deputado, o grande diferencial é isso, é eu saber, viu, Darlan, é importante isso aí, o Darlan, ele não sabe, mas nos últimos 40 anos, ele é o secretário que mais passou tempo na Secretaria de Educação. mais um ano de vitória. Não é? Nos últimos 40 anos, eu já sou o prefeito que mais passou na gestão. Então, são coisas que a gente vai criando um sistema de produção que lá no início, a gente às vezes pensava que não poderia acontecer. Então, lá no início, lá bem no início, lá em 2017, 2018, muitas vezes, a gente diz assim, poxa, o dinheiro aqui só dá para escapar. Né, Rodrigo? Muitas vezes aconteceu isso. E foram sendo feitas mudanças que resultou nisso de hoje. Não foi hoje. A decisão de fazer a quadra não foi só uma decisão. Foi criado um sistema administrativo para que isso pudesse acontecer. Após a cerimônia oficial, houve também um jogo de voleibol dando início a novas páginas na história da quadra que tem um valor histórico na cidade de Pacajus. A Cajus A Cajus A Cajus Queridos, nós queremos te exaltar